No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo. Vamos falar sobre o centroavante que pode substituir Luiz Soares. Exatamente, o Grêmio já está na procura, já tem alguns jogadores aí na mira, vamos falar sobre eles. Antes de mais nada, quero falar pra vocês aí da hora do pastel. O que que tem na hora do pastel, né Filipão? Nossa cara, pastel maravilhoso, um pastel recheado, sequinho, vocês vão gostar. Você que é da região do Rio Grande do Sul, tem vários locais, é uma franquia muito boa, vai lá na hora do pastel. Tem Canoas, Porto Alegre, Gravataí, Campo Bom, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo, tem um monte de lugar, então vai lá e pesquisa. Vai estar o link aí na descrição e também no comentário fixado. Compra teu pastel aí da hora do pastel e obviamente, né, falem que vocês vieram indicados aí pelo Papo Copeiro, que vocês vão ajudar demais a gente aí. Além de tudo, só uma dica, peçam o pastel de filé com fritos. Nossa, isso é maravilhoso, mano. Essa é a dica. Maravilhoso. Gritado, então, em parceria aí com a hora do pastel, vamos trazer então aí alguns nomes dos jogadores que estão então na mira do Grêmio, ou que poderiam entrar na mira do Grêmio, que a gente tá, a gente vai conversar, a gente vai trazer aí alguns desses nomes, que inclusive vocês, né, a torcida repercutiu bastante essa semana e a gente tem que trazer aí os detalhes de alguns deles. O primeiro deles, Daverson, tá? Daverson, informação que eu e o Felipe já teve é de que ele já estaria acertado com o Grêmio. Falta assinatura do contrato e, de fato, chegar no tricolor. Até essa é o contrato, a gente sabe, né, a gente aprendeu lá com o Borré. Até a assinatura do contrato não é do Grêmio ainda. Mas o Daverson pode ser esse jogador, esse centroavante, que chegue para o tricolor. Obviamente, não é da mesma altura do Soares, mas é um centroavante com bons números, né, Felipão? É, com certeza. Até porque na mesma altura do Soares vai ser difícil. Talvez o Mbappé não queira a vida. Não é impossível. O Lewandowski, eu acho que também não vai deixar o Barcelona. É, vai ser um pouco difícil. Mas, assim, é um jogador que, nas mãos do Renato, até, que é capaz de render mais ainda, que ele tem essa catimba, o jeito do Renato, né? Então, acho que pode ser bom, cara. É um jogador para grupo, não acho que é o titular. Exatamente. Mas é um jogador importante. Agora, a gente falando, então, sobre... Bom, um jogador à altura de Soares, pegando, então, por números e nome, temos aí o nome de Edson Cavani. Cavani, um antigo sonho do Grêmio. Cavani que foi para o Manchester, não deu certo. Cavani teve passagem pelo Valência. Valência, né? É o Valência, né? É, foi o Valência. E depois, agora, no Boca Juniors, que não teve... Foi, acho que, a pior passagem dele. Acho que, depois, assim, do seu auge, foi o pior momento dele na carreira, foi, agora, no Boca Juniors. Lembrando que, esse Boca Juniors também não é um bom time. Não adianta, o jogador não vai jogar sozinho. O Cavani não é um jogador estilo Soares, que busca jogo, que é driblador. O Cavani é aquele cara de dentro da área. Tem que ter alguém para lançar a bola para ele. Então, temos que botar isso na balança. O Cavani não é o mesmo estilo do Soares. Tanto que os dois na seleção uruguaia se completavam. O Cavani era o jogador mais centralizado, aquele jogador mais forte, mais da parede, cabeceador. E o Soares era aquele que buscava jogo, driblava, corria, fazia a tabela, recebia a bola. Mas, o Cavani no Grêmio, será que seria uma boa opção? Agora, ainda mais agora, que ele está desvalorizado e não deve permanecer no Boca. Será, Felipe? Bom, como argumento, para a gente trazer o Cavani, pensar no Cavani, talvez, a gente deve tentar enxergar como foi o Soares no Nacional, que também o pessoal dizia que não foi tudo isso e tudo mais. E quando veio aqui hoje, a gente viu toda a história. A questão é que a gente viu mais jogos do Cavani porque a gente viu a Libertadores. Então, a gente viu como ele foi lá no Boca e realmente não foi bem. Talvez, com jogadores de velocidade pelos lados, se o Grêmio realmente reforçar isso, talvez pode ser um centroavante aí que possa vir ajudar. Mas também depende muito do salário, né? É, exatamente. Eu acho que seria uma boa aposta, mas teria que ser com um valor bem abaixo do mercado, um valor bem abaixo de Soares, por exemplo. Eu acho que pelo menos a metade do salário do Soares. Metade, assim. E, de repente, um contratinho com cláusula de produtividade e tudo mais. Algo parecido com o que foi feito com o Rames Rodrigues, até que eu trouxe aí no outro vídeo, um contratinho parecido com o que o São Paulo fez com ele. De repente, daí sim, uns 800 mil, 700 mil, 900 mil, quem sabe. E aí, podendo depois chegar a um milhão e meio. Daí, de repente, porque o Cavani, cara, ele tem a cara da Libertadores. A gente sabe disso. É um jogador que tem a cara do Grêmio. Eu acho que seria uma boa... Cara, não tem um outro nome que estaria disposto a vir para o Grêmio, que tem um valor abaixo, um valor de mercado, assim, para o Grêmio, perto do Soares, que não seja o Cavani. E que também traga a questão da marca, do marketing, né? O Cavani, querendo ou não, mesmo estando bem, é um jogador de renome do futebol mundial, né? Seria muito legal, inclusive, assim, ó, Soares, depois Cavani, a gente manteria os uruguaios aqui conosco, né? Que é muito legal os uruguaios, os uruguaios entenderem... Ah, não. O meu time do Brasil é o Grêmio. Exatamente. E a fortalecer ainda mais. Então, pela questão do marketing, pela questão de valores, né? A questão financeira, eu acho que o Cavani seria uma boa aposta, sim. Agora, mano, vieram com... Cara, o TNT Sports, né? O TNT Sports trouxe isso daí. Não conhecem a torcida do Grêmio, acho que não sabem também do que aconteceu entre Gabigol e Grêmio. Cara, colocaram o Gabigol com a camisa do Grêmio, perguntando se tem espaço e aí aceitariam. Cara, primeiro de tudo, tá? O Gabigol não jogaria no Grêmio, velho. Eu tenho 99% de certeza. Primeiro, porque a torcida não ia aceitar. Segundo, porque ele também não ia se sentir à vontade aqui. É um jogador que, pô, além do valor dele altíssimo, é um marrento demais. Falou do Grêmio sempre, do oi, sabe? O negócio do 5 e não sei o quê. Claro, eu não lembro dele também ter faltado com respeito, né? É aquela zoeira... Como é que é? Aquela zoeira dentro do futebol. Eu acho que isso aí é ok, tranquilo. Mas a torcida não ia abraçar isso aí. A pensar que o Thiago Neves abraçaram. Eu ia falar isso. Thiago Neves abraçaram, né? Eu tava pronto pra falar isso aí. E foi pior, né? Eu tava pronto pra falar isso. Ali faltou com respeito de verdade. E o Grêmio trouxe ele. E foi um desastre. Foi um desastre. E foi com o Renato Portaluppi, né? O Renato abraça às vezes, né? O Renato disse que, ah, esse aqui é meu jogador e pronto. E tem essa questão... Que é bruxo, é bruxo do Renato. Essa é a questão que talvez fique um pingo assim de... Será? Porque o Renato e o Gabigol são bruxos, são amigos. O Gabigol não gosta do Tite. Dá pra ver lá, né? É verdade. Não gosta, não vai ficar. Não gosta, não gosta. Então, Gabigol estaria de saída do Flamengo. Tem até uma parte da torcida do Grêmio que quer o Gabigol. Acho que é um bom nome. Querendo ou não, é um dos grandes centroavantes do Brasil. Eu acho que o top 3, top 4 centroavantes do Brasil, acho que ele tá ali. Que é Soares, Cano, Hulk e Gabigol. Eu acho que não tem ninguém acima do Gabigol dentre os maiores centroavantes. Então, ele tá numa má fase. Claro que ele tá numa má fase também por conta dos treinadores que passaram ali. Não teve tantos bons resultados. Eu acho que também já acabou o ciclo dele lá no Flamengo. Mas tá aí o Gabigol. É um nome que está sendo circulado, está sendo ventilado. Porque ele deve sair do Flamengo. Mas a torcida do Grêmio não gostaria dele. Eu confesso que eu acho que ele não tem muita cara do Grêmio. Eu acho que ele poderia vir aqui só pela grana. Não ia querer render como ele rendeu no Flamengo. Então, eu acho que a cara do Grêmio é mais mesmo ali a do Cavani. E aí, cara, tem um outro flamenguista, né? Um outro jogador que era jogador do Flamengo. Que é o Rodrigo Muniz. Que é um jogador que, cara, pra mim nunca mostrou grandes coisas. Não tô achando um valor tão acessível assim dele. O Grêmio tinha feito uma oferta na metade do ano. Que gerava em torno de 13,5 milhões de reais. Pra 50% se não me engano dos direitos dele. Porra, mano. É grana, velho. É grana. E ele acabou não vindo, né? Mas, cara, eu confesso que só se estão enxergando alguma coisa nele assim. Que eu não consegui enxergar. Porque não vi nada demais pra pagar uma grana dessa num jogador que, pra mim, vai ser totalmente promessa. Porque nunca mostrou nada em lugar nenhum. É, ele é um jogador que provavelmente deve ser indicação do Renato. Renato, sim. É o Renato também. Então tá aí. Eu acho que se o Renato tá indicando, beleza. Pode estar bancando. De repente ele pode estar bancando e de repente pode ser um jogador interessante. Mas, realmente, é um jogador que a gente ainda não viu. É uma promessa. É verdade. É uma promessa. Seria uma aposta. Mas por esse valor, eu não sei. Não sei. Apesar que tá difícil o mercado. Então, às vezes, talvez... Talvez a gente vai ter que apostar. Mas, cara, eu apostaria nesse outro jogador. Nesse último jogador que eu vou falar agora. Manda. Que é o Mastriani. Ah, sim. Mastriani. Cara, jogador que, pô, num time onde... Muito limitado. Um time rebaixado. Sim. Acabou sendo artilheiro. Artilheiro na Sul-Americana. Foi um dos artilheiros do Brasileirão também. Fez muitos gols. Fez nove ou dez gols. Cara, o Mastriani recebe duzentos mil reais, irmão. Nossa. Duzentos mil reais. Mas vai ter muita proposta pra ele. É óbvio. No Brasil todo, né? Não só no Brasil. Ele já tem proposta pra fora também. É. Só que... Pô, mano, o Grêmio contratou o Soares. É. O Grêmio contratou o Soares. Por que não conseguiria contratar o Mastriani? Eu acho que só se tiver convicção. E ele tem a cara do Grêmio, né? É. Se o Grêmio tiver convicção, o Grêmio vai atrás. Convicção. Tipo assim, convicção. Vai ter que... Ah, sabe que vai ter que bancar bastante porque a concorrência vai ser grande. Eu acho que é um bom jogador, não tem? O... Que idade ele tem, será? Pô, mano, eu acho que tem 30? Vamos ver. Eu acho que... Deixa eu até confirmar aqui. Eu acho que é 30. 30 anos. 30 anos. Seguinte. O América Mineiro tinha recusado uma proposta de quase 8 milhões de reais por 60% dos direitos. Caraca. Pra um time do exterior. Ou seja, não vai ser tão barato. Não. Mas pensa que o salário dele era 200 mil. Pô, irmão. Daqui a pouco o Grêmio dobra esse salário dele aí, 400 mil. Tá entrando uma grana agora da venda do Campas, né? Da venda do Campas. Vai sobrar a grana do Soares. É. Então, o Celso Rigo já informou. Falou na zona mista que vai investir no Grêmio. Vai continuar investindo. Vai continuar ajudando. E sim, o Grêmio vai ter um aporte financeiro ainda. Pra ano que vem. O Grêmio disputando a Libertadores. Copa do Brasil vai entrar. Mano, vai entrar muita grana. Inclusive, a gente pretende trazer o cara das finanças do Grêmio pra gente trocar essa ideia melhor. Como tá a situação, a saúde financeira do Grêmio. Porque, pros próximos reforços, o Grêmio deve investir pesado. Já se tem aí uma informação confirmada pelo Fábio Floriani, que é o vice das finanças do Grêmio, né? O de futebol. Que cuida das partes das finanças, das contratações. Que ele informou que o Grêmio vai aumentar sua folha salarial pra 14 milhões de reais. Então, cara, é uma grana... Pô, pensa. A gente vai... Hoje a gente tem uma folha de 10 milhões e meio com o Soares. A gente vai aumentar pra 14 milhões sem o Soares. Ou seja, vai entrar mais reforços. O Grêmio também não descarta dispensar alguns jogadores. Vender, emprestar, dispensar. Então vai ter aí algumas saídas e algumas entradas. O que se fala, e obviamente a gente também concorda que não tem como, que não vai ter uma remontagem como aconteceu da Série B pra Série A. Pô, porque o Grêmio praticamente refez todo o time. Por mais que continuou com o Grêmio. Mas refez quase todo o time. Então agora o Grêmio vai mexer naqueles que faltaram ali, né? Goleiro, lateral, zagueiro. Dá uma investida mais forte. Centro avante, os pontos. Então, basicamente é isso. Manteiro de laçante. Isso aí é muito importante também. Então, o grande substituto do Soares pode não ser um grande substituto do Soares. O que eu posso dizer com isso? Pode não ser um jogador de supernome, super salário, mas o Grêmio contratar vários jogadores, diluir esses valores do salário do Soares pra contratar mais reforços em outras posições, apostar mais. E aí, de repente, um centro avante de um valor bem inferior como o caso do Daverson. Porém, só queria acrescentar também, eu gosto de lembrar, que o presidente Alberto Guerra, uma entrevista, inclusive, acho que foi com o Denilson, ele falou que o Grêmio pretende sim trazer um jogador de renome em nível Soares. É. Eles querem, né? Eles querem trazer... Eles querem ter, por causa do marketing. Por causa do marketing. Mas, é o que eu digo, não vai ser a nível Soares. Não tem como ser a nível Soares. Agora ele falou, ele quer trazer um grande nome pra questão de marketing e tudo mais. Por exemplo, o Ramiz Rodrigues é a nível Soares, não é? De Maria, sim. De Maria seria. De Maria provavelmente está acertado já com o Rosário Central. De Maria seria sim o nível Soares, mas é quase impossível dele vir. Mas, então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o likezão, te inscreve no canal. Mano, vai lá na Hora do Pastel, compra teu pastel, dá uma ligada pra eles. Bah, Noteg, não tem perto de casa aqui, não tenho dinheiro, mas, mano, chega lá e, sei lá, tira um print desse vídeo, marca eles no Instagram, fala assim, ó, vi vocês lá no canal do Noteg. Só pra, mano, dar aquela moral, entendeu? Ah, mesmo se vocês não forem pedir. Ah, salve, Hora do Pastel, sei lá, mano. Dá uma marcada aí só pra eles verem aí vocês, que eles vão repostar os stories de vocês, beleza? Hora do Pastel no Instagram, Hora do Pastel em várias cidades aí do Rio Grande do Sul. Muito bom. Tamo junto, um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!